Alô, meus amados! Bora, bora, bora! Cuida, cuida, cuida e vumbora! Olha isso, ó! Esse videozinho é um bate-papo com vocês, viu? Porque eu preciso explicar um negócio pra vocês e vocês precisam entender o negócio que eu vou explicar, tá certo? Então, olha isso! Sabe o evento que a gente anunciou pro dia 24, né? O dia 24 do 9, tá? Não deu certo pra acontecer no dia 24 do 9. Então a gente tá adiando pro dia 8 do 10. Pro dia 8 do 10. E é aquele evento, é aquele baile lá no Clube Guapira, lá no Jaçanã, né? Então é isso aí! Então, só pra aqueles mais despercebidos, preste atenção! O evento do dia 24 do 9 foi adiado pro dia 8. 8 do 10, viu? É, e vai ser um baile especial com Rob de Paula e a banda Procurando Ritmo, viu? É isso aí! E vai começar 1h da tarde e vai terminar às 5h da tarde. E vocês vão pagar apenas R$10,00 e vocês têm as mesas grátis, tá certo? E o Rei Nilo tá lá com vocês, bagunçando a festa o tempo todo. Então é isso aí! Vamos dar mais uma recapitulada, tá certo? Olha isso! Então, o evento era pro dia 24 do 9, né? Aí foi adiado pro dia 8 do 10. É um domingão, 8 do 10. O lugar do evento, né? Do baile, é lá no Clube Guapira, lá no Jaçanã. E vocês aguardem mais informações nas redes sociais do Rei, que o Rei vai passar pra vocês, profeta, explicando tudo direitinho, tá bom? Então é isso aí! Por enquanto, ficamos por aqui! Um abraço, um cheiro pra vocês tudinho e até lá! Um abraço, um abraço!